Combater o principal transmissor da dengue e doenças como chikungunya e o zika vírus é mais uma missão da equipe da Vigilância Epidemiológica do município de Pedreiras, que através da Secretaria de Saúde, deflagrou mais uma campanha denominada Procura-se o Aedes aegypti. E a nossa prefeita abraçou esta causa, esta causa de tamanha importância pela sensibilidade que nós já sabemos que tem a nossa prefeita, de fazer valer, de fazer acontecer todos os projetos que são realmente destinados ao bem comum, ao bem-estar da população de Pedreiras. Fechando o mês de abril, na manhã desta terça-feira, agentes de endemia e demais profissionais da saúde se concentraram na Rua da Corrente e percorreram a Rua da Boiada, em uma manifestação no sentido de conscientizar a população do bairro que infelizmente ainda existe um elevado número de larvas do mosquito em residências, conforme explicou o coordenador da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças do município. É a primeira vez que Pedreiras tem uma infestação, de acordo com o Lira, tão alta dentro da residência. Então isso, a larva está no tanque, está no jarro, está na vasilha, que muitas vezes o morador deixa ali até no descartável. Então é importante que ele tenha essa consciência, que essa luta vai fazer com que as pessoas não adoeçam. E nós estamos num período importante, que na nossa região, daqui para frente, é que a intensificação, a proliferação do mosquito aumenta. Então nós não podemos deixar que essa larva se torne mosquito. Keiliane, agente de endemia que também participou do ato, falou sobre o movimento. Sim, com certeza. A gestão, quando foi apresentado o projeto para ela, de imediato ela abraçou o projeto, porque a gente sabe da necessidade que temos de intensificar as ações voltadas ao mosquito da dengue, que hoje em dia é algo que realmente está muito preocupante, não só no nosso município, mas em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto